E isso é uma coisa que eu quero deixar claro aqui pra todo mundo, tá? Cara que vem prometer que, ah, eu vou fazer, eu vou fazer, esquece. A real é o seguinte, o Brasil não tem dinheiro pra nada, nós estamos endividados, nós estamos quebrados. Os dois favoritos pra ganhar a eleição, o primeiro e o segundo lugar, são dois populistas. Então, o lance é o seguinte, cara, a verdade é, a tua vida não vai melhorar. Tua câmera é essa daqui, Arthur. Desculpa falar isso pra você, mas a real é que a tua vida não vai melhorar. O que a gente pode fazer é segurar pra ela piorar o mínimo possível. É isso. Foi a Tepet que falou que vai dar 5 mil reais pra todo mundo que concluir o ensino médio. Posso falar uma coisa? A proposta seria excelente. Mas é possível. Se tiver dinheiro. Então. Não. O que daria pra fazer, eu não sei se você quer entrar nesses papos orçamentários, é o seguinte, o Brasil, em termos de educação, a gente investe muito na educação superior, né? É como quem fala sempre. A gente parece que tá construindo uma casa começando pelo teto. Inclusive, alguém falou isso, alguém copiou essa frase sua no debate de governador, eu não lembro quem foi. E a gente precisa inverter. A gente precisa tirar o dinheiro da universidade e jogar na educação básica. Não é possível que você vai investir mais em quem já chegou lá e deixar a criança semi-analfabetas, né? Ou até analfabetas. Analfabetas. Hoje o analfabetismo infantil tá em 40%. E continua investindo muitas vezes em, sei lá, no jovem que passou a vida inteira, né? Numa escola particular e já chegou na faculdade pública ali, porque de fato é um privilegiado. O mesmo sujeito que estudou no colégio público, estudou no colégio público bom, né? Que é a exceção. Conseguiu chegar na faculdade, às vezes até com cotas de colégio público. E o, de fato, o mais pobre, que precisava de uma escola melhor, tá absolutamente quebrado. Pegou uma escola péssima e não teve condição. Porque a maior parte das pessoas, e isso é um dos pontos que eu coloco no debate do porquê cota não resolve. Os mais pobres não chegam na universidade nem com cota, nem sem cota, porque ele não sequer completa o ensino médio. A invasão escolar triplicou do ano passado pra cá. Então, o problema é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Esses 40% de analfabetismo. Você acha que esse sujeito vai aprender a ler? Ele não vai aprender a ler. Ele vai sair da escola. Ele não vai conseguir acompanhar a escola. Até o terceiro ano do fundamental, você tem progressão continuada. Então, o sujeito não repete de ano. Ele vai sair, vai pro quarto. A partir do quarto, ele pode reprovar. E aí, ele não vai conseguir acompanhar. Vai reprovar. Da reprovação, ele sai da escola. Vai sair da escola, vai pra economia informal. Vai da economia informal, a família dele continua pobre. A desigualdade social continua a mesma. E a gente continua cobrando dinheiro do mais pobre, daquele cara que tá vendendo bala na rua, pra financiar um cara não necessariamente rico. Não necessariamente rico. Mas um cara que tem uma renda familiar per capita de dois salários mínimos. Cada membro da família tem dois mil reais. Não é uma família rica, não é uma família milionária. Mas já é mais rica do que o sujeito que tá vivendo com quatrocentos reais por mês. E aí, enfim, a gente em vez de resolver... E aí, de fato, se você inverte a pirâmide de educação, criando alternativas pra universidade sustentar... Porque você também não pode chegar do dia pra noite e falar, acabou o dinheiro da USP, acabou o dinheiro da Unesco. Não é assim. Mas você pode trazer alternativas. Você pode falar, olha, a USP vai, por exemplo, cobrar estacionamento. E tem que cobrar, meu. O cara que chega lá de BMW, o cara tem que pagar estacionamento. Ele pode estacionar de graça. A USP vai cobrar um aluguel de um restaurante que vai vir aqui prestar um serviço. Tem que cobrar. A USP vai conseguir pegar um dinheiro de uma empresa que quer pesquisar, sei lá, uma batata frita com menos gordura trans. Tem que... E aí você transforma as nossas universidades em modelos mais parecidos com as melhores universidades do mundo. Oxford, Yale, Harvard. Todas elas têm a maior parte do seu financiamento privado. A maior parte... Quer ver outra coisa que não tem aqui e deveria ter? Milionários comprarem nome de salas. Então, por exemplo, eu tenho um, sei lá, muito dinheiro, eu quero doar 10 milhões de reais para a USP. Ah, isso acontece na universidade. Pá caramba, eu quero comprar o nome de uma biblioteca. Eu quero que essa biblioteca tenha 15 anos o nome do meu avô, que lutou na Revolução de 1932. Tudo bem, eu vou lá e compro e beleza. Porque normalmente tem até uma história com aquela universidade. Exato. Normalmente quem faz isso são pessoas que são formadas naquela universidade, querem que a universidade tenha prestígio, até porque aquilo faz com que o diploma dele, a história dele, continue prestigiosa. Então o cara vai lá e ele continua mantendo aquela instituição. Aqui no Brasil é tudo ao contrário, tudo deturpado. Enfim, é tudo isso. Então, se você faz isso, cara, a proposta é boa, meu. A proposta é boa. Eu sou a favor, inclusive, de bolsa para aluno continuar na escola. Porque muitas vezes o moleque tem 14, 15 anos, ele sai da escola porque fala, meu, preciso trabalhar, cara. Ele vai trabalhar e ele não conclui o ensino. Pô, dá uma bolsa para o cara, mano. Sabe, em vez de fazer igual o Bolsonaro fez, dar dois pau para caminhoneiro, mil reais para taxista, irmão, investe, não é que está na escola. Enfim, o que a gente tem... Sob forma de financiamento de universidade, agora eu estou presidindo a Comissão de Educação da Câmara. E a gente conseguiu aprovar, você tem uma ideia, né? Hoje, uma das maneiras de se financiar a universidade são os recursos próprios, que a própria universidade consegue. Como é que a universidade consegue recursos próprios? Vendendo patente. Às vezes, o pesquisador foi lá, a universidade vende, a USP vende muita patente. Ou, às vezes, faculdades ligadas à agricultura. Vende cachaça, vende queijo, vende outros tipos de alimento. Chegava no final do ano, o que aquela faculdade tinha de recurso próprio ia para o caixa do governo. Não ficava com a universidade. E a gente conseguiu aprovar uma emenda, que foi para o orçamento, que a universidade fica com recurso próprio, se sobrar recurso próprio no final do ano. Porque se ela quiser fazer um investimento de longo prazo, ela consegue. E ela tem incentivo para produzir, para vender e para ficar com o dinheiro lá dentro. Se não, qual que é o incentivo que o cara tem? De vender uma patente, de produzir alguma coisa para manter a universidade. E o outro ponto é reajustar o Bolsa Permanência, que é para aquele aluno pobre que chega na universidade, mas, às vezes, sai da universidade porque não tem dinheiro para continuar. Eu lembro, na época, eu estudei num colégio público que era ligado à Unicamp, o Cotil, na Eimeira. E a bolsa, que a gente se matava para conseguir, era muito disputado, fazia a prova e tal, era R$400. E aí, eu descobri que até hoje é R$400. Da época que eu estudei lá, tinha 14 anos de idade, para hoje, continua a mesma coisa, sem reajustar. Ou seja, tanto para o cara do colégio técnico, como para o cara da faculdade. Precisava reajustar. Outra coisa, merenda, que foi uma coisa que foi muito falada no debate. Foi uma emenda minha que reajustou a merenda para o orçamento do ano que vem. E o Bolsonaro vetou. Isso que o pessoal estava batendo no Bolsonaro. Hoje, para você ter uma ideia, o repasse de merenda da União para as crianças é de menos de R$0,50 por criança. Não dá para comprar um chiclete. Exato. E o Bolsonaro ainda vetou. Por isso está todo mundo batendo nele. Que ele deu prioridade para o orçamento secreto, em detrimento da educação básica, da bolsa permanência e de outras coisas que ele vetou. E que a gente vai trabalhar para derrubar o veto. Então, tem problemas estruturais que vão ser resolvidos, se não no curto prazo? Não vão. Isso significa que não vale a pena votar? Isso significa que não vale a pena lutar? Isso significa que a gente não tem perspectiva nenhuma de melhorar para o Brasil? Não. Porque a política é cíclica. Hoje, a gente está vendo esse cenário horroroso. No médio e no longo prazo, não significa que vai continuar assim. Mesmo porque todos os grandes políticos da história do mundo passaram por momentos dificílimos até chegar no momento em que eles guiaram as suas nações para o desenvolvimento. A história do Churchill é uma das mais marcantes. Ele era o primeiro Lorde do Almirantado. Tomou um cacete na Batalha de Galípoli. Foi humilhado. Perdeu completamente a moral. Não conseguiu andar na rua. Até que ele foi ganhar prestígio indo lutar na Primeira Guerra. Indo trocar tiro. Para depois construir a carreira até o ponto de chegar em primeiro-ministro na Segunda Guerra. Então, a gente vai passar por um momento difícil? Vai passar por um momento difícil. Isso significa que não vai adiantar nada do que a gente fizer no médio prazo e no longo prazo? Não. Outra coisa. A maioria de nós tem saída? Tem o que fazer? Tem como fugir? Tem como sair daqui? Não. A maioria dos brasileiros não. Então, a gente vai fazer o quê? Simplesmente largar? Sim. Não. Por isso que a gente fala, e até respondendo a sua pergunta, da importância do parlamento. O Congresso Nacional é tão ou mais importante do que a presidência da República. Se o presidente quer criar um ministério que extinguiu o ministério, passa pelo Congresso Nacional. Se o presidente faz um acordo, como o Bolsonaro fez com o PT, pra aprovar uma PEC da vingança que permitia punir o promotor que investigava a corrupção, passa pelo Congresso. E a gente conseguiu barrar. Se quer fazer uma PEC da impunidade que proíbe o parlamentar de ser preso mesmo em flagrante de crime inafiançável, então eu tô aqui no Vilela, tal, chego lá, saco uma arma, dou um tiro na sua cabeça. Não posso ser preso. O quê? É, e foi isso que foi votado. Foi isso que foi votado. E a gente conseguiu barrar. Fiquei lá 48 horas obstruindo pra população não saber o que tava sendo votado, pressionar e barrar. Então tudo passa pelo Congresso Nacional. Daí a importância do cara votar pra deputado federal é votar pra deputado estadual. E o que você falou, o cara só pensa no presidente, chega na hora no Congresso Nacional, esse tipo de aberração vai pra frente e o cara sequer fica sabendo. Ou então vota naquele deputado que inaugura uma creche, que inaugura um hospital, porque às vezes as pessoas não sabem qual é a função de deputado e acham que a função dele é ficar inaugurando obra. Não, quem faz obra é o Poder Executivo. O deputado tem uma pequena parcela do orçamento pra fazer um repasse no seu estado. O resto que ele ganha é por vender voto pro presidente. E não necessariamente corrupção. É pra receber mais dinheiro pra mandar pro seu estado. Mas isso é função do deputado? Por que a maioria dos deputados votam pra aumentar o fundo eleitoral e a maioria da população é contra? Porque a maioria da população vota no deputado que inaugura a obra e aí pouco interessa a posição ideológica dele. É só do fundo.